O MC Daniel teve o carro roubado e vai pagar uma recompensa para quem der informações sobre o carro de luxo dele, que foi levado por criminosos armados. Que história é essa? É o seguinte, o carro dele é um Defender, avaliado de 700 mil reais. Eu nunca ouvi falar isso nesse carro. Olha isso. Também não conheço. Não é próximo bico, né? O MC Daniel estava indo para o Rio de Janeiro, mas ele mesmo viajou de avião, tá? Aí ele pediu para o produtor e o segurança levarem o carro dele. E quando já estavam lá no Rio, na entrada ali do bairro de Joá, eles foram rendidos por criminosos armados com fuzil. Aí o MC mandou um vídeo, ou fez um vídeo oferecendo recompensa para recuperar o carro. Olha ele falando. É o seguinte, mano. Eu vim para o Rio de Janeiro hoje. O Paulo, que é a minha segurança, e o Caldeira, estava vindo com a Defender aqui para o Rio de Janeiro. Os caras abordaram os moleques. Como é que foi? Fala aí. Eles levaram embora. Campearam com as peças na onda e tudo mais e já era. Rapaziada, só dando salve para vocês, para vocês devolverem o bagulho aí na amizade, na tranquilidade, entendeu? Era três ou quatro manos. Pegaram de fuzil, estava o quê? Estavam com os pentes alongados. Os pentes alongados. É o seguinte, vou dar uma recompensa aí para a gente achar esse carro aí. Demorou? Quem achar o carro aí, eu vou mandar uma recompensa. Vou achar esse carro aí, eu confio em vocês. Tá, ele levaram o carro do MC Daniel. Então, inclusive ele lembrou que ele recuperou, ele conseguiu recuperar o carro da ex-namorada, a Mel Maia, divulgando um vídeo igual a esse, onde ele ofereceu uma recompensa. E no fim, deu certo novamente. Acharam o carro? Deu certo ele fazer esse vídeo, porque agora há pouco a gente soube que o carro foi encontrado. Eu não acredito. Os criminosos abandonaram o carro e jogaram a chave fora. Aí o seguro do carro ia lá para resgatar o carro, um guincho, tudo, porque o carro estava sem chave. Só a chave desse carro custa uns três mil reais. Então não vai ter pagamento, então, de recompensa, porque se abandonou o carro. Perdemos, viu? Perdemos o quê? A gente ia atrás. Isso aqui é recompensa? Ou atrás, vai?